E aí pessoal, mais um vídeo para o canal JP Invenções do Sertão Dessa vez ensinando como fazer um acelerador de mão para o trator caseiro Aqui tanto faz, aqui eu quero fazer para a pessoa que quiser copiar esse sistema Tanto vai servir para o trator com motor de moto como para o motor estacionário Aqui é o sistema que eu vou fazer Quero ver se eu gravo o passo a passo dele Para alguém que queira fazer aí, ter uma noção e ficar mais fácil E prático também, na hora de ligar o motor estacionário, o motor de uma moto, um trator Olha pessoal, vamos lá Aqui é uma chapa que eu estou utilizando, não sei a grossura Dessa chapa A parede aqui eu não sei ainda Os milímetros não, não aprendi não Mas o comprimento aqui pessoal O comprimento ela está dando 7,5 cm Dessa ponta aqui para essa ponta 7,5 cm Cada uma E de largura aqui pessoal, cada chapinha dessa vai ficar com 5 cm Aquela lá 5 cm e essa daqui 5 cm Viu? Eu vou cortar ela no meio aqui, apartar e vou unir elas duas Aí vai ser furada, vai ter furação nelas Aí vou colocar um pedacinho de, vou colocar mola, uma esfera de rolamento Tudo isso vocês vão acompanhando aí pessoal Para vocês fazer aí, alguém que tenha algum interesse Na realidade eu ainda não encontrei ainda no YouTube Como se fazer um acelerador de mão, né? Para tratorzinho caseiro E caso alguém queira fazer para um trator grande também Provavelmente serva também Só vai ter que mudar o sistema de colocar no lugar de ser colocado É o arame, né? Que eles colocam É só colocar um cabo de aço Mas dá certo para adaptar também Para colocar com arame também Viu? Vamos acompanhando aí pessoal Aí pessoal A continuaçãozinha aí das chapazinhas aí Como foi que ficou Passei um disco de desbaste nelas Para tirar a metade do ferrojo Ferrojo mais grosso E aqui pessoal É dois chapinhas Dois chapinhas com 5 centímetros de largura Cada uma E É 5 centímetros de largura E de comprimento Cada uma dá 7,5 pessoal Cada uma é 7,5 centímetros de comprimento Essas duas lá Essa daqui Ela Ela dá É meio ruim aqui de filmar só com a mão pessoal Essa daqui Ela é 6,5 de largura De comprimento E a largura dela pessoal Ela vai dar 5,5 5,5 centímetros de largura 5,5 centímetros de largura Então Qual é a intenção aqui Aqui eu vou colocar nesse sistema aqui Para que vocês venham a entender Essa parte aqui Ela vai ser Linheirinha Deixar ela bem retinha Aqui E aqui embaixo Aí essa outra aqui Pessoal Ela vai ser colocada Aqui em cima Então O que que vai acontecer Eu vou fazer a furação Vou fazer uma furação Nela aqui Vou unir As três Só com a mão aqui É meio difícil De De fazer aqui pessoal O videozinho Para vocês entenderem melhor Mas aqui Ela vai ter uma furação Aqui ó Varando de um lado Para o outro As três E vou colocar um parafuso Aí aqui vai ser Uma furação aqui Que é para quando Abaixar o acelerador Ela roda só Essa peça de dentro Rodando só essa peça De dentro Vocês vão entender melhor Ó pessoal A continuação Para vocês Como vocês já sabem A largura aqui Aqui pessoal Ficou Ficou entre Um centímetro e meio A dois centímetros O centro desse buraco Aqui ó No canto Com um centímetro e meio No canto aqui ó Para vocês entenderem Do mesmo modo É isso aqui também Que é a mesma coisa Que a furação aqui Eles tem que bater Porém aqui A furadeira aqui Ela Ela deitou de lado Um pouco Só meio torto um pouco Mas aqui Eu tiro A diferença Aí pessoal Para quem tem que furadeira De bancada É só dar um pingo De solda Num canto aqui ó Outro pingo De solda No outro E quando for furar Já desce E fura os dois De lado de uma vez Fica Fica bem linheirinho Aqui deu uma diferençazinha Um pouco Aí aqui pessoal Tem essa outra furação Essa outra furação Aqui ó Um dois centímetros Dois centímetros Aqui Na largura E ela de comprida Aqui ó Ela vai dar Com três centímetros No centro da furação Aí ó Para vocês Terem uma noção Então vou colocar O passo a passo Para quem quiser fazer Não tem erro E aqui pessoal Ó como é que Eu fiz aqui ó Eu furo Eu não deixo passar Para o outro lado Aí ó Só fazendo uma Carva Uma carvazinha aí ó Para vocês Terem noção aí Quanto menos Ele ficar Quanto menos Ele ficar perto Um do outro Aqui melhor É ó Porque se colocar Longe demais Pessoal Na hora que Pula Para ela Pular A bilhinha Para essa daqui Vai acelerar muito Aí já puxa Para outra Já vai acelerar muito Então Mais perto Ele vai dar Uma aceleração Mais Mais melhor Ele vai aumentando Aos poucos A aceleração Então Então aqui Eu vou montar Aqui Sim Aí aqui Vem essa Mola Essa mola Aqui pessoal Mola De disco De embreagem Do cheveto Ela é duas Molas É uma grande E outra menor Essa daqui É a menor E aqui É uma esfera De um rolamento Trazedor Da moto Para vocês Terem noção E aqui pessoal Esse tubozinho aqui Esse canozinho aqui É um canozinho Que é Do amortecedor Trazedor Da moto 125 E o amortecedor Ela fica Ela fica bem no centro Aí Ao redor da borracha Na parte de cima Aí E na parte de baixo Então ó Deu só A conta Aí ó Como é que vai ficar Aí desse lado aqui Pessoal Eu vou colocar uma porca Colocar uma porca Com parafuso Que é pra quando eu arrochar A mola Pressionar a mola E a mola Vai empurrar Essa Vilinha pra frente Aqui Que no caso Ela vai entrar Cada furação Dessa Eu vou montar aqui Pra vocês Terem a noção Ó pessoal Aqui ó Aqui ó A minha intenção Furar um buraco Bem no centro E colocar um trato dela E colocar um Colocar um Como é que eu posso falar Um eixinho E soldar Ela ao redor Que é pra quando eu fazer O movimento E a alavancazinha Tortinha Igual do trator Originalmente Que é pra quando Baixar ela Essa peça aqui Ela rodar Entendeu Ó Então vou montar ela Aqui pra vocês Terem a noção Aqui ó E lembrando pessoal Que essa porcazinha Aqui ó É bom vocês Colocar uma porcazinha Que é daquelas Que tem a borracha Que é pra pressão Pra ela não folgar Porque se ela folgar Ela Ela acaba É pulando A esferazinha Daqueles buracos Que tem na peça E ela não vai dar A aceleração Correta Então ó A primeira furação Aqui é onde é que tal Aí é pra vocês Furar pra não errar Vocês vão Furar primeiro É Esse furo aqui Dessa peça aqui Aí vocês vão Colocar ela Parafusada Igual tá aqui ó Aí Fura o primeiro buraco Roda um pouquinho Coisa mínima Aí fura o outro Aí ó Conforme vocês vão rodando Vai furando Fazendo a furação Aí ó Como ficou pertinho Aí pessoal Aí aqui ó O sistema vai ser Esse aqui ó A esfera aqui Lembrando que esse buraco Aqui tem que ser maior Do que a esfera Esse daqui Aí a esfera aí ó E quando colocar Essa molazinha aqui Essa mola aqui Ela vai pressionar A esfera pra baixo E aqui pessoal Eu vou soldar Aqui de lado A rudiana Aí quando colocar A porca aqui em cima Que coloca o parafuso Vai pressionar a mola E a mola Pressionar a esferazinha Aí vai ficar Tipo aquela Chave de catraca Aqui não Não dá certo Fazer agora Desse jeito aqui Só quando Parafusar e Soldar no lugar Ela vai pulando E vai estralando Dá pra vocês Entender aí E aí E aí E aí